Você fica agora com o Gui Boaventura, nesta tarde aí de terça-feira, meu caro Gui Boaventura. Tudo certinho ou não? Salve, salve! Salve, salve! Opa, GGSS! GGSS! A gola! Estamos falando para arrumar a gola aqui. A sua gola... A minha também está boa? A sua está ótima. Ô Gui, ontem a gente falava de um assunto triste, né, que era a morte do Zagallo, e mais tarde ficamos sabendo aí do Franz Beckenbauer. Pois é, rapaz. E assim como o Zagallo, também foi campeão sendo jogador e treinando, né? Ou estou enganado? Foi campeão como jogador e como técnico da seleção alemã. Que zé, rapaz. Então, é... E foi um grande jogador, né? Além disso, foi uma grande pessoa também, né? Um gentleman. Gentleman. Reconhecido por isso, né? Pelo fair play, pelo jogo limpo. Futebol não é guerra, né, rapaz? Futebol é um negócio demais. E ele tem muito... Alguém estava conversando comigo ontem. Não sei quem é que estava com ele. Ele leva o jeito do Falcão, né? É, é verdade. É, o mesmo estilão do Falcão. Aquela... É. Aquele jeitão de jogar. Jogava na Zaga. Fazia o terceiro homem da Zaga, naquele time da Alemanha. Fazia... Jogava na frente da Zaga, como médio volante. Uma habilidade, assim, a toda prova. Participou daquele time. Comandou aquele time de 74, campeão mundial, em cima da Holanda, né? A Holanda, que era a laranja mecânica, aquela coisa toda. Ele entrou comandando o meio de campo ali, com o Gert Miller e companhia limitada. Um time maravilhoso, né? É, o time... E o time muito aplicado, né? E ele foi o grande jogador naquela Copa, jogando, inclusive, com o braço na tipóia. Sim, sim, sim. É um cara que merece todo o respeito no mundo do futebol também, né? É destacado por todo mundo como um dos grandes do futebol de todos os tempos. Eu acho que... E para ser grande no futebol, não pode ser só bom jogador, habilidoso, né? Concordo. Tem que ter personalidade, caráter, é preciso ser homem, é preciso ser um punhado de coisa aí. Aquela peladinha lá no além vai ser excelente, hein? Pelé, Zagalo... Você vê, rapaz? Eu gosto lá... O caldo lá está engrossando, hein, rapaz? Esse time lá... Ah, tá bom. Espero que eles não estejam esperando o narrador de futebol, mas lá já tem, né? É, por favor. Luciano está lá. Não, está o Luciano do Vale, né? Está o Geraldo José de Almeida. Nossa Senhora. Muita gente boa. O China está lá para comentar, o Joalei Soares. Maravilhoso. Se for na questão de rádio, tem lá o Jorge Cury, Valdir Amaral. O que é isso? Pedro Luiz, Fiore Giliotti e por aí afora, né? É verdade. A gente brinca, mas assim, são figuras do esporte que a gente não tem outros, né? Tem pessoas que parecem ser figuras que não podem parecer uma outra. Não tem. Um outro Pelé, um outro Garrincha. Não tem comparação, né, rapaz? E outra coisa, as coisas mudaram, mudaram muito. O futebol está ficando sem charme. Perdeu o charme. Aquela bonita jogada, aquele lançamento longo, onde a pessoa demonstrava, o jogador demonstrava a técnica. Isso não tem mais. Aquele fundamento que chama a atenção, né? É, não pode ter hoje, claro que pode ter, mas parece que hoje o drible ficou um negócio proibido no futebol, rapaz. É, é. O cara dá um drible e vem o outro lá e põe o dedo no nariz dele, se você driblar de novo, o negócio é... sabe? É verdade, é verdade. Fica parecendo que tem que ser engessado, né? Tem que ser aquele negócio. Eu gosto do futebol, aquele futebol que eu aprendi a gostar, né? Aprendi a ver, que é o futebol da categoria, o futebol do craque. Futebol que, sabe, que você ia lá, tinha o drible bonito, a jogada bonita, o gol bonito. Hoje não tem mais isso, sabe? Aquele chapéu, aquela virada de bola. Não tem, não tem mais isso. Não tem mais aquele lançamento do Gerson, né? Puxa vida. Gerson, do Jorge Mendonça, do Rivelino, sabe? De tanto, do Didi, de tantos outros craques. Vai falar mais recentemente do Neto, do Zenon. Verdade. Tantos outros jogadores aí, do Zico, sabe? Do Andrade. Não tem mais esse, sabe, esse jogo bonito aí. Aquele lançamento de 50 jardas, como falava o narrador antigamente, né? Mandava a bola lá, de um extremo e do outro. Caiu no pé do... O lançamento do Gerson, tem um gol do Pelé na Copa, não sei se contra a Inglaterra, ou contra quem que foi. Que o Gerson lança, da meia lua, ele põe a bola dentro da área, no peito do Pelé, atrás do zagueiro. Sim, sim. O Pelé... Quem está em casa aqui, que gostaria de ver isso, é só ir no YouTube, que tem essa jogada. Tem. É belíssima. E o Pelé só põe a bola no peito e falta de categoria, né? Aquele travesseiro no peito. É, a bola cola, né? Para matar. Tinha tudo isso aí, tinha técnica para isso. Hoje é passe curto, muita força física e um nervo no lugar do cérebro. Outro dia eu estava vendo uma entrevista de um jogador, não vou me lembrar o nome agora, mas no podcast ele falando que o Pelé era excepcional em todos os fundamentos. Eu acho que foi o Peaza, se não me engano. Excelente em todos os fundamentos que ele tinha, que um jogador tem que ter, que ele era... O River ali não fala muito isso, né? O River também. É, fala muito isso aí. Batia na bola com os dois pés, cabeceava bem para os dois lados, dominava bem, driblava bem, lançava bem, fazia gol. Então, batia com os dois pés, um de cada vez, né? De uma época que o futebol, não só no ataque, era excelente, né? Você vê que quem se recorda ou consegue visualizar jogos anteriores, vai ver que, por exemplo, o volante, que a bola chegava nele, ele de primeira tocava aquela bola e quebrava toda a linha do outro time. E essa bola chegava ao ataque, é um negócio assim que hoje você não vê e o cara se embola com a bola, perde a bola ali. Se bem que é o seguinte, hoje as coisas estão voltando no futebol. Você observa isso aí para você ver. E vai voltar muita coisa do futebol. Os times já estão procurando jogar com pontas. Os times já estão procurando jogar com médio, volante mais habilidoso. Esse que tem essa saída de bola ali. O time está procurando jogar com zagueiro que bate menos, que, sabe, que... Os laterais que apoiam, que vão lá na frente, lateral bom de domínio, bom de drible, que faz bem esse corredor, que joga combinado com o ponta. Só falta aparecer agora o meio e o lançador, né? Porque nós não estamos tendo. E o cobrador de falta, não tem mais. E aí é treinar, né? Esse é o fundamento que tem que ser treinado. Os grandes batedores ficavam o dia inteiro... Se não treinar, não... Não vai chegar. Não chega lá. É verdade. Amanhã a gente fala mais, então. Tá bom, meu cara. Uma boa terça-feira para você, meu amigo. Um abraço. Até mais. Até. Ô, Vinícius, agora somos nós, então, hein? Vamos lá. Comigo aqui, ó. Chega o reio. Começa agora, mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para vocês. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boaventura. A partir de agora, vamos discutir com você a notícia. Falando primeiro do tempo. Na tela, minha bela e querida Patos de Minas, céu nublado. O tempo é de chuva, 24 graus. Agora a máxima pode chegar a 28. Umidade relativa do ar, nesse momento, girando em torno de 89%. O Lagabari, presidente Olegário, com indicativos aí na tela da sua televisão. E o IMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, publicou aviso de chuva entre 20 e 30 milímetros hora ou até 50 milímetros dia. Ventos intensos de 40 a 60 quilômetros. Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. Então, o tempo nosso é chuvoso. Você pode se preparar aí que vai ter chuva e aí se tiver chuva forte, você tem que ficar prevenido para uma precipitação maior de 20 a 50 milímetros durante o dia. Telefone na tela, WhatsApp na tela, e-mail na tela, Facebook na tela, meu Instagram aparece aí na tela da sua televisão. Tudo isso para você falar diretamente com a nossa produção. Aqui você reclama, reivindica, manda o seu abraço, parabeniza o aniversariante do dia, faz perguntas para os nossos entrevistados, pode fazer o seu comentário. E você fala comigo, fala com a nossa produção através do 999474515. Você participa, manda a sua mensagem, vamos para a tela da televisão. E aí você pode... Veja lá com o meu amigo Matheus Borges. Então é o seguinte, você participa aqui e nós temos o sorteio na sexta-feira, uma sexta com produtos Semil e uma sexta com produtos Copatos para você. Confira agora os destaques do programa desta terça-feira com a dona Yandra, aliás não, com o Matheus Borges. Põe aí na tela, porque a Yandra veio aqui hoje e confundiu tudo. Matheus, é você, põe na tela. Acidente. Carro com bebê termina com uma pessoa morta e membros de família em estado grave. Corre esgoto da Copasa em avenida do bairro Jardim Esperança e comerciante tem prejuízos. Mato alto em rotatória e avenida provoca problemas. Prefeitura assume cemitério de Alagoas e causa reclamação de moradores. Hoje é terça-feira, nove de janeiro. O programa Gui Boaventura já começou. Muito bem, na tela aí comigo o Matheus Borges para a gente já começar esta terça-feira de muita informação para você. Boa tarde, Matheus, tudo bem? Boa tarde, Odé Cardoso. Não digo, boa tarde, Gui Boaventura. Também não entendi o porquê você chamou de Ayode, não. Acho que é a saudade, né? Porque ela esteve aqui hoje, então foi um lapso. Mas pode achar que eu vou te chamar de outro nome para você ficar mais satisfeito. Deixa que a vingança é maligrina. Tá certo, Boris Kazoi. É, mas vamos falar de coisa séria? Vamos falar de coisa que interessa? A gente começa falando, Gui Boaventura, a respeito do indiciamento que a polícia de João Pinheiro fez nesta manhã. Porque as informações são as seguintes, através ou por meio da 6ª Delegacia de Polícia Civil... Vamos lá, vamos tentar mais uma vez. A Polícia Civil de João Pinheiro, por meio da 6ª Delegacia de Polícia Civil, concluiu nesta semana, Gui Boaventura, um inquérito do furto de 36 cabeças de gado em uma fazenda na zona rural do município. O crime aconteceu no dia 21... Perdão, aconteceu em abril de 2021 e um homem de 30 anos de idade foi indiciado. Com a conclusão do procedimento, a Polícia Civil concluiu o inquérito e o homem, então, de 30 anos de idade, seria o caminhoneiro responsável pelo transporte dos animais no dia do crime. Além disso, a Polícia Civil ouviu 5 pessoas no curso das investigações, no que acabou identificando um dos receptadores do gado furtado. O inquérito agora, Gui Boaventura, segue para apreciação da justiça. Agora, uma outra notícia também que nós trazemos nesta tarde, agora meio-dia e 14, é que nesta manhã, um jovem de 27 anos, ele pegou o carro do namorado da mãe dele e acabou batendo o veículo em um veículo, Gui Boaventura, que estava parado. Logo após, ele fugiu do local, mas a polícia conseguiu identificar ele e levaram ele para a delegacia, para que, então, os fatos pudessem ser totalmente esclarecidos. Gui Boaventura são os destaques desta terça-feira em Patos de Minas, na nossa região. Um jovem, então, aí, que acabou pegando o carro da mãe, bateu em um veículo parado, foi levado para a delegacia. Esse jovem, você tem a idade dele, desse jovem aí? Porque, conforme a idade, foi uma malinagem, né? E, conforme a idade, não é bem isso. Você tem a idade dele aí, não? Não, Gui Boaventura, a idade não foi informada. Tá bom, fica me devendo a idade dele aí, para a gente saber o que é, se foi uma malinagem ou uma traquinagem. A gente fala disso ainda no programa de hoje. Vamos lá para os destaques do Patos Já, do nosso site de notícias aqui. Coloca aí na tela para a gente ver. É aqui que eu vou mostrar, não? Onde é? Sim, é aí mesmo, vamos lá. Então, vamos lá. Põe aí. Qualquer lugar que você colocar, eu vou falando aqui. Muito bem, tá aí. Esse é o site do Patos Já, né? Assaltantes rendem homem que tinha quase 60 mil para pagamento de funcionários. Isso aí, Matheus, é aquele onde o cidadão foi trancado dentro do banheiro, não é isso? A gente vai falar mais disso ainda. Tudo que a gente destacar aqui, a gente ainda vai falar mais a respeito disso aí no nosso programa. Tá certo? É aquele rapaz que foi trancado no banheiro, levaram 7 mil e poucos reais dele aí, deram nele uma coronhada e largaram ele amarrado no banheiro. Não é isso, Matheus? Exatamente, que boa aventura. E ainda um outro caso, parecido como esse, registrado lá em Carmo do Paranaíba, que a gente vai trazer também. Pois é, nós temos alguns acidentes aí, e o Patos Já destaca isso para você com mais detalhes. Tem esse acidente aí, três veículos na BR-365, deixa oito pessoas feridas, um carro que aquaplanou num pedaço da rodovia com três pistas, as duas pistas normais e uma terceira via indo sentido, me parece que Patos de Minas, ali perto de patrocínio. E aí um dos carros aquaplanou, e aí foi e bateu nos outros carros, deixando oito pessoas feridas. Essa aí, do condutor do veículo que morre em acidente, mulher e criança ficam gravemente feridos, é naquele famigerado trevo ali, não é nem trevo, é um entroncamento, que no dia que falaram que iam fazer isso aqui, nós falamos, olha, vai ter muito acidente ali. O local é muito perigoso, não tem redutor de velocidade, não tem absolutamente nada de anteparo ali, de prevenção. Fizeram ali um desenho, o Delite fez ali o que era da sua competência, mas o local fica perigoso ali no trevo, no entroncamento da Serrinha, da estrada da Serrinha, com a BR-365, é isso, não é, o Matheus? Exatamente, Gui, onde diversos outros acidentes já foram registrados ali, inclusive com perdas de vidas. Olha, eu vou falar uma coisa, aquilo ali está, na minha opinião, está uma... Abre essa aí do condutor do veículo, meu querido. Não, a do condutor de veículo morre em acidente, é essa aí. Essa aí é lá da Serrinha, você vai ver matéria disso hoje aí, aqui no nosso programa, vai ver mais detalhes a respeito disso aí. Mas esse local aí está uma brincadeira, uma bagunça. Colocaram uns cones lá para separar a pessoa, para direcionar a pessoa para o acostamento, para ele fazer a manobra para acessar a estrada da Serrinha, mas ninguém ali obedece. Eles descobriram que aqueles cones lá são de borracha, e eles chegam na metade dele, passa por cima, arranca, amassa, mastiga aquilo ali com o carro e vai embora e passa, atravessa onde eles querem. Aquilo ali está desorganizado. É preciso fazer uma revisão naquilo que foi feito ali no entroncamento da Serrinha com a BR-365. Mas vamos falar com o DENIT, vamos atrás disso aí, vamos falar com o Thiago lá do DENIT, vamos falar a respeito daquilo ali, vamos mostrar flagrantes, estamos preparando para fazer flagrantes da situação do trânsito ali para mostrar para você. Pode vir aqui comigo. Mais algum detalhe a respeito disso aí, meu querido Matheus? Ou não, ou é só isso mesmo? Vamos tocar para frente, bola para frente, porque atrás vem gente. Atrás vem gente, a gente continua atento. Mais informações do patoja.com.br e, claro, a notícia é discutida com todos os detalhes a partir de agora com você aí no estúdio. Gui, boa aventura. Deixa eu falar para você um assunto interessante aqui agora. Vem aqui comigo, quero falar para você do Supermercados BH, meu queridíssimo Vinícius. Aperta o play aí, vai. Não me deixa com vergonha aqui não. O Wesley está aqui hoje para falar. Vem inaugurar o ano aí do Supermercados BH, atacado e varejo. E a gente precisa daquela... Não, eu vou falar com o BH é agora. Vem para cá, Wesley. Com essa taja ou sem essa taja, o que o povo quer saber é de preço baixo. Está aqui, vem aqui agora a logomar. E aí, está tudo bem? Bem, graças a Deus. Como é que passou o final de ano, Natal, final de ano? Foi bastante, graças a Deus, foi excelente. Supermercado BH estava fervilhando lá na véspera do Natal, fervilhando na véspera do Ano Novo. Eu estive lá, inclusive, no Ano Novo, não consegui falar. Eu falei com você na semana anterior, né? Estive lá e te vi correndo lá, aquela coisa. Aí você compra o que precisa e vai embora, né? Porque não dá tempo de bater papo, não dá tempo nem de dar um alô. Com certeza. Então, como eu te disse, foi duas datas extremamente importantes, né? Foi o Natal e o Ano Novo. E graças a Deus não temos nada em reclamar, né? A gente teve venda, bastante bebida, nós tivemos bastante atendimento de cliente. Os clientes gostaram lá e a gente conseguiu atender bem da forma como a gente precisava. E agora, como é que começa o ano de 2024? Sim, começa novamente, né? Esse ano é um ano de economia. Ano de economia, ano de preparação, né? Novamente, a gente começa o mês de janeiro também preparado para vendas, né? E focando em preços, né? Trabalhando nas sazonalidades, né? Focando no atacado. Então, a gente está preparado mesmo para me atender. O que tem de novidade para o BH em 2024? Hoje a gente tem, a gente está trabalhando lá com todos os sortimentos, né? Com aumento de sortimentos. Temos novas novidades lá em relação aos produtos BH. A gente vai ter ainda aumento de sortimentos de produtos BH. Vamos ter mais outros tipos de produto. Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre o nosso setor de açougue, né? Porque a gente teve essas datas comemorativas e nós vendemos bem o setor de açougue. Então, nós tivemos aí venda de todo tipo de carne para churrasco, né? E hoje eu quero frisar aqui ainda a qualidade dos nossos produtos, do nosso setor de açougue. Então, nós trabalhamos lá no setor de açougue com açougue nota 10. Para quem não conhece, ele é um projeto especial da JBS. Então, nós temos lá carnes reservas, né? Que você encontra somente nas lojas que tem açougue nota 10. São carnes especiais, são carnes melhores selecionadas, com menos índice de gordura. Uma carne mais limpa. Você vai ver que é uma carne do açougue nota 10. Se você compara um a 100, uma paleta, você vai ver que ele é totalmente diferente. Então, nós trabalhamos lá com carnes totalmente certificada, né? Você consegue, pelo QR Code, cadastrar a quantidade de vacina que o boi teve, né? Qual é o local onde foi feito o abatedouro. Então, a gente tem um cuidado total lá do nosso setor de açougue. Tanto de limpeza, organização. Temos lá um padrão especial com a vigilância sanitária, né? E o nosso sortimento lá, a gente trabalha com carnes porcionadas. Temos carne reserva, temos carne maturata, temos carne friboi, que é uma carne mais simples, né? E temos todo tipo de corte que você precisar. E por causa disso é mais caro? E, com certeza, com preço especial para vocês. Ah, muito bem. Porque tem que ter preço. Com certeza. Tem que ter tudo isso aí e ter preço também. O BH trabalha sempre com qualidade e preço baixo, né? A gente deve concorrer de pau para pau lá com o nosso concorrente em preço também. Com certeza. Muito bem. Fora o atendimento do BH, que é todo especial para você. Você vai lá no açougue, você tem a atenção do açougueiro, né? Com certeza. Isso é importante, né? Aquela carne assim, com corte assado. Desse jeito, você vai receber a carne do jeito que você quiser. Com certeza. Pode me procurar lá, que a gente vai direcionar todos os atendentes, mas eles já estão preparados, né? A gente corta os bifes, os picadinhos, né? A gente tira todos os cortes que você precisar lá. Busca a quantidade que você quiser. Então, a gente está lá com todo o treinamento para que o atendente possa realmente te buscar, facilitar, né? Quando você for fazer a carne, para que você tenha um melhor corte especial. E tem uma coisa, né? Tem oferta da entrada até lá no final. Com certeza. Pode ir vendo nas gôndoras, nos corredores lá. Isso. Sempre vamos ter ofertas. Que tem oferta lá. Com certeza. Hoje nós temos ofertas especiais, como já é padrão. Toda terça-feira eu venho, a gente busca abaixar os preços na terça-feira especial, para que a nossa vinda aqui seja importante, né? Então, hoje a gente tem um papel higiênico, olé, de 20 metros, com 12 rolos, né? Você vai pagar nele apenas R$ 10,90. É um papel especial, a gente vende bastante dele lá. Temos oferta especial, esse é no mês inteiro, do achocolatado BH, de um litro. Você vai pagar nele apenas R$ 3,48, né? É aquele TP de caixinha. Você encontra também oferta especial de biscoito Crencaque, ou biscoito Maisena BH, no pacote de 345 gramas. Você vai pagar nele apenas R$ 3,78. Lembrando que dos biscoitos BH, a gente tem todo o sortimento de biscoito BH, recheado, Crencaque, Maria, Maisena. Então, e sempre o biscoito BH, ele é o preço mais baixo da agona. Você pode observar lá. E qualidade. Temos também o refrigerante Coca-Cola 200ml, apenas R$ 0,98. Kit sabonete hidratante BH 80 gramas com 6, apenas R$ 9,90. E para o açougue, hoje nós temos oferta especial, que é a carne bovina A100 e a paleta, o A100 é a paleta resfriada. A gente corta todo tipo de corte que você quiser. Hoje está com preço apenas R$ 21,90. Lembrando que é carne reserva, é uma carne de qualidade. Você vai ver que é muito mais limpo do que as tradicionais. Muito bem. E o BH tem ainda o cartão Meu BH. Sim, com certeza. Não pode esquecer do cartão Meu BH. Temos o cartão BH, temos o aplicativo Meu BH. Tudo com... Se você cadastrar lá no... Baixar o aplicativo no seu celular, você cadastra lá. E toda vez que você passar no caixa, você dá o seu CPF. Eu faço isso, eu compro lá todos os dias. E todos os dias eu dou o CPF. Sempre tem um desconto de algum item lá que você observar. Então, compensa. Temos aí um sortimento quinzenal de mudanças de itens do aplicativo Meu BH. Então, para você que basta, você vai ver que realmente compensa. E você acessando o aplicativo, você consegue ver ofertas. Tem algumas informações lá que são importantes para o supermercado. Tem abraço hoje aí? Hoje nós temos abraço. Temos dois abraços. Temos o Vicentão da Chacra Santa Clara. Abraço, obrigado por você comprar lá. Vai lá sempre, né? Obrigado pela preferência. E temos também a Maria Dalva do Santos Pereira. E a filha dela, Cristiane Pereira do Santos, lá do bairro de Santa Terezinha. Também obrigado pela preferência. Se precisar, nós estamos à disposição. Muito bem. Supermercados BH na Avenida Marabá. E onde o Wesley fica, que é ali na Major Gote. No comecinho da Major Gote. Fácil, fácil, fácil. Um abraço. Obrigado. Boa tarde a todos. Pra nós todos aí, hein? Graças a Deus. Hoje, a Polícia Civil concluiu o inquérito policial relacionado a um fato ocorrido na data de 3 de outubro de 2023, onde cinco indivíduos armados invadiram uma residência com o propósito de matar o menor de idade que estaria naquela casa. Conclusão do inquérito, feita aí pela Delegacia de Crimes Contra a Vida, presidida pelo Dr. Luiz Mauro. E o repórter Luiz tem aí os detalhes, traz mais detalhes a respeito desse fechamento desse inquérito, Luiz. Boa tarde pra você. Acompanhando o programa Guibu Aventura é isso mesmo. A gente está aqui pra trazer mais detalhes sobre o encerramento desse inquérito, onde diversas pessoas invadiram essa residência à procura desse menor, causando um bom transtorno aos familiares que ali estavam, já que eles não encontraram com esse menor lá nesse dia, nessa residência. A gente está aqui com o delegado Luiz Mauro, que tem mais detalhes sobre isso. Doutor, bom dia pro senhor, primeiramente. O encerramento desse inquérito agora, como é que ficou toda essa situação, né? Após todo esse susto elevado de esses invadirem essa residência e causar pânico a todos. Exatamente, a Polícia Civil, imediatamente após tomar conhecimento desses fatos, iniciou a investigação fazendo um inquérito policial, onde nós tínhamos aí indivíduos, cinco indivíduos pelo menos, que teriam entrado naquela residência pra tentar matar esse menor de idade. Considerando que esse menor de idade, segundo essa quadrilha que entrou nessa casa, entendia que esse menor estaria fazendo parte de uma outra quadrilha. E por isso seria a intenção era de matá-lo. Todas as informações repassadas pela sociedade e chegamos então a esses cinco indivíduos que teriam sido os autores desse delito. Um deles veio a falecer durante o prazo da investigação, por circunstâncias outras, mas esses outros indivíduos foram indiciados e agora vai chegar aí ao Poder Judiciário pra que a gente tenha então a conclusão desse inquérito, onde esses indivíduos foram indiciados pelo crime de organização criminosa armada, o crime de cárcere privado, também o delito de porte de arma de fogo e o crime também de ameaça. Todos esses delitos somados chegam aí a mais dez anos de prisão, caso seja assim determinado pelo Poder Judiciário. E esse menor de idade, como é que fica essa questão dele? Ele era o procurado, como é que é o trabalho feito em cima dele? Bem, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar já estavam com o propósito de fazer essa linha de investigação e chegar realmente a esses autores, bem como evitar que esse menor viesse a sofrer alguma represália mais forte ou viesse realmente a sofrer essa represália maior, que seria a morte. Por conta disso fizemos também várias investigações que se chegou então à conclusão de agora prendendo os indivíduos e evitando que não só esse menor viesse a ser morto, mas outras pessoas, porque nós temos aí que seria apenas uma primeira linha de ataque e aí voltada a fazer esses justiçamentos e chegar aí a matar outras pessoas até. E dessa quadrilha então todos seguem presos, todos estão presos, vão responder por isso, como é que fica agora para frente? Bem, nós temos dois que já se encontram presos, um que veio a falecer e temos outros que estão foragidos. A investigação ela continua, não só na delegacia de homicídio, mas nas outras delegacias com relação a esse caso, para que outras pessoas que seriam superiores até a esses indivíduos que efetuaram a ação em si, possam também ser identificados e também terem aí a sua responsabilização pelo delito que cometeram. E algum questionamento a ser feito ao doutor Luiz Mauro? O doutor Luiz Mauro é aquele que, tipo, da entrevista autoexplicativa, né? Ele já conta tudo, já coloca tudo aí, ele não esconde nada. Só agradece aí o doutor Luiz Mauro pela sua participação, pela presteza, né? E aí, cada dia que passa é um, sabe, é um tento lavrado aí pela delegacia de crimes contra a vida, né? E assim, a missão cumprida, né? Então, parabeniza aí o doutor Luiz Mauro por mais esse fechamento aí, mais um dever cumprido. O Gui te parabenizando, doutor, em mais um trabalho da Polícia Civil aí, e mais um dever cumprido, como ele merecitou, de poder encerrar esse inquérito, que foi em outubro e agora a gente iniciando em 2024, já próximo aí de seis meses é sendo encerrado. É, os parabéns têm que ser dados a todos os policiais, né, que estão envolvidos diuturnamente nessas investigações, né? Nós somos aí apenas aquela pessoa que fecha ou que dá o suporte para que essa investigação tenha um andamento natural. Sem esquecer, logicamente, da chefia superior, doutor Jean-Pierre, chefe do departamento, doutor Flávio, delegado regional, que sem a atuação dele seria impossível das delegacias trabalhar da forma que trabalham, com a pujança, com a força e com a dedicação que têm tido em todas as investigações relacionadas a delitos, sejam eles quais forem, mas em especial a Delegacia de Crimes contra a Vida. Volto com você, Gui. Obrigado, Luiz. Um abraço aí no doutor Luiz Mauro Sampaio. Obrigado aí pela sua participação. A gente te aguarda ainda ao vivo aqui no nosso programa nesta terça-feira. Vem aqui comigo. Está na hora de falar para você da Óticas Diniz. Põe aí na tela. Pode rodar. Tudo com até 50% de desconto. Isso é, econobombástico, liquida torração, é até difícil dar um nome. Então pode chamar de Descontudo Diniz. Tudo com até 50% de desconto. Aproveite. Óticas Diniz para ver você feliz. Muito bem. Aqui comigo a Laísa Santos. E aí, Laísa? Tudo bem? Começando bem o ano, né? Sim. Começando com promoção lá na Óticas Diniz. E aqui, isso aqui é um óculos só ou é três? Ele é um três. A gente chama de dois em um, mas no caso desse aqui é três em um, né? Três em um, né? Que ele vem com um clipom. Conta aí. Então vamos lá. Está com você. Boa tarde aí para o pessoal de casa, né? Como o Gui já falou, trouxe muita coisa bacana, muita novidade, como sempre. E aproveitar para reforçar a nossa super promoção aí, para vocês já renovarem, já dar uma mudada e começar o ano de óculos novo, tá? Então a gente vai estar com toda a loja aí, toda a loja mesmo, tanto armação quanto óculos de sol, com até 50% de desconto nas peças, tá? Eu já trouxe aqui alguns modelos, inclusive modelos que o pessoal gosta muito e tem procurado, que é o estilo do clipom, que são essas duas peças aqui. Então para você que gosta desse estilo de óculos de sol, fica de olho aí que eu vou mostrar aqui para vocês como que é, tá? Primeiro aqui eu vou começar com essa armação da linha da Speedo. Esse aqui é um óculos mais... Ele já traz esse estilo, essa pegada mais esportiva. O bacana dele é que ele tem aquela mola 360, que além de ser extremamente resistente, igual eu sempre mostro, é uma mola que, olha aqui para vocês verem, ó, a haste dele já consegue mudar para vários lados. Isso aqui é muito bacana para quem? Às vezes a pessoa está aí em casa, quietinha, descansando, assistindo o programa do Gui Boaventura e o que acontece? Pega no sono. Aí tem gente que fala assim, Laísa do céu, vim aqui para ajustar meu óculos, porque eu deitei em cima dele, ele entortou todo. Esse aqui, no que vocês deitam, ó, como ele tem um jogo de mola 360, ele é um óculos que ele não vai entortar com facilidade, porque olha como que a haste dele faz. Ele vem até aqui, tá? Tem que ter um cuidado sempre, né? Mas esse aqui, ele já traz uma resistência a mais aí para você ficar despreocupado mesmo, tá? Esse é um dos modelos que eu trouxe hoje. Vou mostrar agora essa armação, seguindo aí no estilo de óculos metal, essa armação da linha da Prada, que acabou de chegar lá para a gente, é super lançamento e com um modelo totalmente diferenciado. Esse aqui, ó, já é um estilo mais quadrado, né? Que tá super em alto, o pessoal gosta muito de uma armação mais imponente. O que é o bacana também desse óculos aqui? A lateral dele é um pouquinho mais grossinha, mais larguinha, não sei se vocês vão conseguir ver bem aí na TV de vocês. Mas ela é um pouquinho mais larguinha, mais grossinha. Tem gente que às vezes tem um grau um pouco mais alto e quer usar uma armação de metal e às vezes fica muito limitado, porque o metal, ele é bem mais fininho, né? Traz essa delicadeza. Como esse aqui, ele é mais larguinho na lateral, ele já vai ajudar aí a disfarçar a espessura de graus mais altos. Então, não vai ficar aquela lente que mostra muito, né? Então, você pode usar um óculos aí mais fininho, mais delicado, tranquilamente. Agora, pros clipons, gente, que o pessoal sempre busca, eu trouxe aqui esse modelinho da linha Emporo Armani. A gente, geralmente, tem um que ele é um pouco mais larguinho. Esse aqui já é uma novidade, que ele vem com esse estilo um pouco... no acetato também, só que um pouco mais fino. E o que que é o bacana disso tudo? Você tá usando óculos de grau aí no seu dia a dia, né? Vai sair no sol, você só coloca o clipom. E o bacana, o melhor ainda de tudo, que tem essa opção aqui, que tem essa opção aqui dele com essa outra coloração. Então, você vai ter com a cor mais escura, com essa lente com leve espelhado. Então, é uma ótima opção também. E esse eu mostrei, é um masculino. Tem também a linha dele no feminino, que tá maravilhoso, que acabou de chegar também pra gente. Esse aqui, que é no estilo gatinho, que o pessoal gosta muito, ele vem no acetato, levanta bem o olhar aqui na lateral, tem o metalzinho pra trazer aquela delicadeza. E o clipom, que aí vem ele no demi, que é o tartaruga. Ó, fica bem bonito. E vem ele também nesse tom aqui, todo preto. Então, assim, são algumas opções, gente, que a gente tem lá na loja, de clipom, de armação no geral, tá? Pra vocês estarem conhecendo mesmo. Dá uma passadinha nas nossas unidades, Diniz, pra vocês estarem conhecendo todo o nosso estoque, né? Tá vendo aí certinho qual que é a melhor indicação de armação pra você. Tá? Aqui em Passo de Minas, a gente tá localizado na rua Major Gote 894 e em patrocínio na Avenida Rui Barbosa 173. E hoje tem abraço especial pra Elisângela Gomes, do bairro Ipanema 2. Um abraço especial pra você, Elisângela. E eu vou ficar aguardando todo mundo lá na nossa loja pra tá conferindo todas essas novidades. Abraço também pra você, Laísa. Obrigada, Gui. Até mais. Até. Um idoso de Carmo do Paranaíba foi vítima de roubo dentro de casa. Dois criminosos prenderam o homem em um banheiro da casa e levaram duas caminhonetes, dinheiro e itens pessoais. Parecido com o que aconteceu aqui em Patos, né? Modos operandi parece que é o mesmo. Põe na tela, vamos ver. Lorival Ribeiro da Silva, 66 anos, é aposentado e mora em Carmo do Paranaíba. Na última quarta-feira, ele foi vítima de um assalto à mão armada. Eu tinha uma escada no fundo, no clarear lá na cozinha, eles clareou a escada lá, eles pegou a escada, a escada dupla, que você coloca ela do jeito e faz ela ficar duas. E colocou no segundo piso, daí subiu. A minha janela estava aberta, a cesta onde eu estava, eles pulou dentro e já chegou com duas beretas na mão e pediu que eu desse todo o dinheiro que eu tivesse, que sabia que eu era agiota, eu nunca fui isso. É que eu tinha muito dinheiro que estava bem informado. E começou a me dar porrada e eu contando, né, que estava o dinheiro, eles pegou o dinheiro, depois foi carregando as coisas, televisão, foi carregando os treinos. O idoso contou em entrevista que dois criminosos com idade entre 22 e 23 anos invadiram a residência dele por volta das oito da noite e enquanto mantiveram preso no banheiro, levaram vários objetos, além de dois carros do homem. No assalto foi levado aproximadamente 1.500 em dinheiro vivo, uma televisão nova, 45 polegadas, um celular valor de 1.500 reais, uma motosserra nova valor de 1.200, uma balança zero quilômetro, uma balança dessas caras levou também, uma bandeja de prata de moeda levou, uma S10 branca é uma das caminhonetes, uma estrada prata escura e muitas ferramentas que ainda não dei conta de perceber o quanto mais elas levou, mas eles levou mais coisas, eles encheu a estradinha de coisa furtada, me deixou que soca a roupa do corpo com dias e a cama para me dormir, levou o que eles deu, quando levou, levou. Um trauma que Lorival deve carregar pelo resto da vida. Foi um sofrimento de uma hora, eles me abordaçou, me agemou, levou para o banheiro, eles fizeram muita judiação comigo, me deu muita porrada. É, foi, para mim, foi a pior coisa da minha vida. E tudo que eu consegui na minha vida, eles levou. Eu já estou velho, cansado, não consigo mais o que eles levou, então agora eu estou assim, igual cachorro com caindo na mudança. Perdidinho, não sei o que é que eu faço. Eu tenho uns machucados no braço, eles me dão uns pés costum na cabeça, eles me dão muito empurrão, eu fiz tudo que eles mandaram, porque eles tinham me matado, porque eles estavam com a arma engatilhada. Mas eu, se eu não tivesse o dinheiro para eles levarem também, eles tinham feito até bobagem com a gente, mas Deus ajudou que passou. Mas é um trauma que eu nunca vou esquecer. Mas ainda na esperança de conseguir recuperar seus pertences, ele conta com a ajuda da população, que pode denunciar via 190. Eu estava muito bem vestido nessas roupas de frio, aquelas roupas bem grossas, pretas, capuz preto, e estava com uma calça jeans clara, parece uns caras bem jovens ainda, estatura média. Eu quero assim, que alguém que vê onde é que está a caminhonete, as coisas de eu trabalhar, que por favor, liga para a polícia, ou para mim, que às vezes tem telefone, dão jeito de contar para a polícia, que é a polícia que vai ter que resolver. Então é tudo que eu tinha de economia, então me deixou no chão de novo, sabe? Me quebrou minhas duas pernas, Deus me perdoe, porque eu não consigo, já estou velho, não consigo mais. Então se alguém souber aonde está essas caminhonetes, essas coisas, até minha correia, minha bainha as levou, meu canivete, uma correia emendada, uma correia de sola, uma bainha grande de celular, porque o meu celular era muito grande, uma motosserra pequena, é muita coisa que eu devolvo. Se alguém vê alguém vendendo isso aí, por favor, liga para o 190, que eles estão preparados para resumir isso aí. Eu vou falar uma coisa para você. O mais triste é isso, né? Isso parece que é um negócio que não tem remédio no Brasil. Um assalto, um roubo desse aí, tinha que ter uma pena, sabe? Uma pena grande. Uma pessoa ter medo, para o ladrão ter medo de fazer uma covardia dessa aí com um cidadão desse, né? Mas não tem, sabe? Não tem porque se for pego, raramente é pego, né? E quando é pego, paga pouco. É aí é que compensa o crime, né? Porque o que você tem que pagar em contrapartida do crime que comete é um negócio assim, absurdo. É uma coisa que não dá para entender, né? Não tem esse equilíbrio entre a punição e o crime que se comete. Vai ver o trauma que vive, vai estar vivendo esse senhor e que vai carregar isso para o resto da vida. Porque isso aí vai carregar isso aí para o resto da vida. Nós tivemos um outro roubo, um homem, que aqui diz ter sido rendido por dois homens encapuzados em sua residência, que levaram parte do dinheiro que seria utilizado para pagamento de uma empreiteira. O Luiz César está de novo ao vivo aqui para contar para a gente essa história. Essa aí aconteceu aqui em Patos, o Luiz. O cidadão estava em casa, de boa, na cama, lá conversando com a namorada, de repente a casa caiu, né? E aí ele olha para o seu lado tem dois assaltantes ali junto com ele, o bicho pegou lá, o negócio foi feio também, né? Enquanto aí. E dois homens encapuzados invadiram a sua residência, enxergaram-se no assalto, causando todo transtorno, inclusive amarrou ele, né? Usaram duas abraçadeiras de plástico para poder amarrar ele, deixou ele dentro do banheiro, enquanto eles faziam toda a revista pela residência dele e também juntamente com a namorada dele, que também ficou amarrada ali. E aí foi um momento de muito pânico vivido por eles. Ele tinha um valor de R$ 56.345,00 dentro de casa. Ele que é de uma subempreiteira aqui e aí seria um dinheiro utilizado para poder pagar os funcionários, né? A qual ele já estava bem próximo aí do quinto dia útil e tudo, para poder realizar esse pagamento aos funcionários para poder receber esse dinheiro. Então, por isso, ele tinha esse valor alto em casa. A informação dele que logo em seguida, claro, acionou a polícia militar e passou esses detalhes para a polícia de que seriam dois indivíduos de estatura baixa, que foi o que ele conseguiu observar, e também indivíduos mais magros, né? E aí foi esse momento de tensão vivido e os indivíduos levaram essa quantia em dinheiro e mais alguns pertences de sua residência e logo em seguida ele conseguiu ser desamarrado, né? Depois foi junto pela namorada e tudo e foi acionada a polícia militar para que fosse feito, né? O boletim de ocorrência em relação a essa invasão dessa residência, Gui. Muito bem, deixa eu dar uma ilustrada no que está te dizendo aí o Luiz. Ele estava em casa, deitado no seu quarto, conversando com a namorada pelo telefone. A namorada estava falando com ele pelo telefone. Os assaltantes chegaram e essa namorada dele percebeu o que estava acontecendo lá na casa e acabou ligando para o sobrinho dele, para o sobrinho do rapaz e o sobrinho acionou a polícia. Quase que a polícia chega a tempo, né? Quase que a polícia chega, ainda pega dentro de casa esses assaltantes aí. Foi, mas foi por pouco. Foi pelo um beicinho de pulga, né? Que a polícia militar, porque a polícia acionada, ela foi na hora atrás do combate ao crime. Chegando lá, eles tinham acabado de sair, já não foi mais possível localizados, mas a polícia está fazendo todos os rastreamentos para localizar esses elementos aí. O rapaz conseguiu se desencilhar daquela algema tipo... Como é que fala aquilo, o Matheus? Aquele lacre, né? Tipo lacre, né? Então a algema era daquele jeito lá, tipo lacre. Ele conseguiu, ficou preso no banheiro, mas ele conseguiu. Quando a polícia chegou lá, ele já estava, ele já tinha se livrado aí das algemas, mas estava aí com um ferimento na cabeça, né? Muito sangue, uma coronhada que ele levou na cabeça. E ele conta que deu uma mordida no dedo do assaltante. Falei, quase que eu separei o dedo, tanto é que quebrou um dente nessa mordida. Ele mordeu com tanta força que um dente dele quebrou. E aí, o assaltante está com o dedo machucado. Foi quando o assaltante deu nele a coronhada. Mas fala no ar para mim, viu, Matheus? Entra no ar. Coloca o Matheus aí que ele tem detalhe para falar comigo aí a respeito dessa informação. Luiz, aguarda lá se tiver mais alguma informação. Diga aí, Matheus, qual que é o detalhe? Um detalhe que chama a atenção Gui Boaventura é que esses dois homens quando eles entraram nessa residência, foram até o quarto da vítima, eles falaram que vieram de São Paulo. Eles teriam dito, nós viemos de São Paulo e nós sabemos que você tem o dinheiro. Então, toda essa ação, ainda nela teria sido dito essa frase. Nós viemos de São Paulo e sabemos que você tem o dinheiro. Ele teria a quantia aproximadamente de 60 mil reais. Parte desse dinheiro foi destrinchado, foi pago a funcionários, sendo encontrado então esses pouco mais de 7 mil reais em Palitó, Coec, em outras partes que este homem havia colocado na residência dele aqui em Patos de Minas. Gui Boaventura. Muito bem lembrado, seu Matheus. muito bem lembrado aí. É, ele, isso é, 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 é cantado, né? Isso aí foi nota cantada, alguém que sabia a respeito desse dinheiro que ele faz o pagamento para enfeiteiro e sabia, ó, por volta do dia tal ele tem o dinheiro em casa porque ele paga em dinheiro, etc, etc, etc. deu a fita como diz aí na, na gira, né? Na, na, no meio da, do crime aí, ele deu a fita para alguém e eu duvido também que esses assaltantes sejam de, de São Paulo. Deve ser tudo daqui mesmo. Fala que é de São Paulo porque, ah, eu vim de São Paulo, por que é que não falou que veio da Lua? E a polícia vai contar de que terra é esse pessoal aí porque a polícia está atrás e a gente está cobrando aqui um resultado nesse tipo de crime aí porque realmente é o que eu estava comentando há poucos instantes, né? Não tem pena não, mas, aliás, a pena é pequena, tem a pena, mas a pena é pequena para o que representa esse tipo de crime, né? Mas, é preciso descobrir, é preciso dar satisfação para a sociedade, nós estamos aguardando esse trabalho da polícia. Mais algum detalhe aí, ô senhor Matheus Borges? É isso mesmo, Gui Boaventura. Daqui a pouco a gente continua mais com assuntos de patos e região. Com você. Ah, muito bem. Senhor Luiz, obrigado aí pela participação. Vem aqui comigo e deixa eu falar para você do Unipan. Se você valoriza a educação de seus filhos tanto quanto eu, você não pode perder a chance, a única chance de transformar o futuro deles. No Colégio Universitário Unipan, seu filho terá acesso a materiais didáticos de alta qualidade, laboratórios modernos e um ambiente inovador que impulsiona o espírito empreendedor. E o melhor, ele ainda pode estudar de graça, concorrendo a bolsas de até 100%. A prova vai acontecer no dia 13 de janeiro, sábado próximo. Mas atenção, as inscrições encerram-se em breve, viu? Não deixe para a última hora, garanta já o futuro acadêmico do seu filho. Faça a inscrição pelo site colégiouniversitario.unipan.edu.br Unipan, educação que transforma. Vamos lá para o nosso WhatsApp. O Povo Fala Comigo na Tela da Televisão. Então vem aqui você que está mandando mensagem para mim, para o nosso programa, a Raniele. Gui, manda um abraço para mim, meus filhos, Ravi, Ana, Beatriz, Maria Eduardo e o meu esposo, Luan. Está mandado o Raniele. Obrigado aí pela sua participação, viu? Gabriele, boa tarde, Gui, manda um abraço para o meu primo, Tiago, e o meu marido, Eric. Entregue aí o seu abraço, o Gabriele. Vamos lá? Rodando, Dona Amanda, a Ketley. Gui, gostaria de dizer ao meu marido, Guilherme, que eu e nossa filha, Maite, estamos com muita saudade. Está aí, recado da Ketley para o Guilherme. Maria Lúcia, Gui, manda um abraço para o meu marido, Maicon, meus filhos, Lucas e Júlia. Abraços entregues, Maria Lúcia. A Wanda, boa tarde, Gui, manda um abraço para mim. Estou assistindo o seu programa. Wanda, obrigado, viu? Continue aí assistindo o nosso programa. Sempre. É importante a sua presença e é importante também a sua mensagem. Você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 999474515. Você manda aqui a sua mensagem e a gente vai para cá, para a tela da televisão, para conversar, para proziar. Está bom? Deixa eu falar para você da ProPé Calçados. Põe aí na tela, pode falar. Liquida Verão ProPé Calçados. A maior liquidação de partos e região. Descontos de até 70% e até 5 vezes. Começa nesta sexta-feira, dia 12. Essa você não pode perder. Em três endereços, Rua dos Caetés, Avenida Brasil e Rua Padre Caldeira em Partos de Minas. Um homem roubou uma bicicleta de um catador de recicláveis em Partos de Minas. Esse negócio, essa história aí, põe o Luiz César aí comigo que ele está ao vivo comigo. Não? Essa história aí não é com ele lá não, né? Sim. Ah, ele está lá, está ao vivo lá comigo, está ajeitando lá o seu celular, né? Mas, ô Luiz, essa história aí deu pano para a manga. Já contaram umas 50 histórias aí em torno desse fato, um punhado de surpresa, de suspeita. Na realidade, qual que é a história, senhor Luiz? Diga aí. Diga aí. Isso mesmo, Gui. Só a gente pedindo desculpa novamente aos nossos telespectadores em relação ao nosso delay aqui, por isso um pouco dessa demora. Mas é isso mesmo, deu pano para a manga, muita coisa. E ele, catador de recicláveis, estava trabalhando quando ele estava com a sua bicicleta fazendo o seu trabalho aí, catando os recicláveis, quando foi surpreendido por uma coronhada na cabeça, ele foi atingido para uma barra de fogo, ferro na cabeça e essa pessoa levou essa bicicleta dele, fez o furro dessa bicicleta dele. Ele mesmo machucado, ainda assim, correu atrás, tentou recuperar sua bicicleta, chegando próximo aí ao centro da cidade, de Patos de Minas. Quando ele conseguiu alcançar para tentar recuperar, ele foi novamente agredido e acabou ficando ao chão. E aí, esse indivíduo continuou aí com a bicicleta e não foi mais visto. As testemunhas que estavam próximo ali do local que acompanharam tudo, acionaram o SAMU, para poder prestar o socorro ao rapaz que estava nessa bicicleta, o catador de papelão e tudo, para poder prestar o socorro para ele. Ele foi encaminhado à Santa Casa de Misericórdia de Patos de Minas, para ter realizado o seu atendimento. A Polícia Militar acionada realizou também o boletim de ocorrência e agora ela segue o trabalho de diligência para poder encontrar, Gui, a bicicleta que é desse homem de 36 anos para tentar ver se acha aí essa bicicleta em Patos de Minas, já que foi furtada desse catador de recicláveis, Gui. Está aí, esse rapaz da bicicleta é que é o agressor, o que está no chão ali é a vítima. E vamos deixar claro ali, teve uma expressão usada pelo Luiz ali, recebeu uma coronhada, me parece que não foi coronhada não, porque aí tem arma de fogo metida no meio, mas parece que foi uma barra de madeira ou de qualquer outra coisa, mas não foi, não tinha arma de fogo envolvida nesse assunto. Esse rapaz ficou caído lá, até ser atendido e o assaltante tomou a bicicleta na mão grande, rapaz. Tomou na pancada. Tomou a bicicleta na pancada, levou e foi embora. E olha lá o jeito que ele saiu. Olha como ele saiu com pressa. Veja no vídeo aí para você ver. Olha lá, olha a pressa dele. E aquela bicicleta que ele está montado nela ali, a bicicleta é o produto do roubo. É brincadeira, ele pode ser menor ou o Matheus? Ele pode ser menor. Por isso é que nós forramos lá o rosto dele, né? Mas ele pode ser o menor. Pode ser o menor. Mas, sabe, vamos ver o que é que a polícia apuricei. Porque esse aí é folgado, viu rapaz? Esse aí é folgado. Nunca vi um negócio desse aí. e ele saiu ali desafiando todo mundo, rapaz. Que coisa absurda. Matheus Borges. Diz aí, Matheus, o que mais você tem de informação aí? Pois é, Gui, boa aventura. Além de tudo isso, após as pessoas socorrerem esse trabalhador, ele conseguiu se recuperar e foi atrás desse criminoso para tentar recuperar essa bicicleta. Só que, mais uma vez, ele foi agredido. Pois é, olha que absurdo isso aí. Logo após, ele foi encaminhado para Santa Casa em Patos de Minas. Nesse momento aí, foi depois da agressão dele lá na porta de um estacionamento, né, e você tomou a bicicleta dele. O rapaz estava com tanta pressa que ele levantou, cai aqui, cai ali, meio meio calambiando, foi atrás e conseguiu alcançar o cabra na bicicleta. Né, apanhou de novo. Foi agredido de novo. E o sujeito saiu na bicicleta todo pimpão, né, todo pimpão. Olha como é que ele saiu da bicicleta, o cabra lá no chão, a vítima lá no chão, né, e o outro saiu todo pimpão de bicicleta lá, olhando para trás e ainda reclamando, ainda reclamando ainda. Brincadeira o negócio desse. Tá certo. Obrigado, obrigado, Matheus, obrigado, Luiz. Tá aí, informação aqui para você no nosso programa. No bairro Jardim Esperança, uma comerciante denuncia vazamento de esgoto na porta do comércio dela, que há anos tem gerado transtornos. Eu vou repetir para você. Esgoto a céu aberto na porta dessa pessoa que está reclamando, há anos tem gerado transtorno. Põe na tela aí, vamos ver. O problema ocorre na Avenida João Batista Rodrigues, bairro Jardim Esperança. A tampa do bueiro encoberta por água é um cenário constante por aqui. De acordo com as informações apuradas pelo jornalismo da NTV, o local passa por essa situação há pelo menos nove anos. Sempre que a companhia responsável é solicitada, o problema é solucionado temporariamente, mas em pouco prazo volta a vazar. Cansados de cobrar, os moradores e comerciantes locais clamam por uma solução definitiva. Sabe o que é que? Eu estou pensando aqui e lembrando aqui que foi pedido, tem um pessoal que quer falar para se posicionar inclusive a favor da Copasa. Se me explicar esse tipo de coisa aí, há nove anos um esgoto dá problema na cidade sem solução? E aí a explicação só vem através de uma notazinha, né? Porque por meio de nota a Copasa informou que já realizou análise técnica operacional da situação e está mobilizando equipes e equipamentos para realizar a manutenção na rede de esgoto localizada na Avenida João Batista Rodrigues, bairro Jardim Esperança. A previsão é de que as intervenções sejam concluídas até a próxima quarta-feira amanhã o fluxo tem sido decorrente da canalização irregular de águas pluviais para as redes coletoras. Aí é a Copasa provando do próprio veneno, Porque o que tem esgoto correndo em rede pluvial aqui em Parque é uma brincadeira. Se quiser eu aponto algumas delas aqui para você tradicionais aqui em Parque que não foram problemas que não foram solucionados. Agora não tem explicação, né? Não tem jeito de explicar. Um local que dá problema há nove anos é porque não querem gastar com a solução definitiva do problema, né? Vamos deixar a gente vai costurando isso aí vai dando um remendinho ali dá um serzido acolá e vamos levando isso aí sem gastar muito dinheiro porque isso aí deve ser uma obra mal feita e que deu problema e que não vai solucionar barato. Então a empresa fica empurrando a solução definitiva disso com a barriga. Sabe aquele gostinho inconfundível que torna o sabor das férias ainda mais animado? São as linhas de iogurtes e bebidas lácteas da Copasa você conta com todo o sabor da Copatos e você conta com todo o sabor e energia para animar ainda mais as brincadeiras nessa época tão gostosa do ano. Tem o iogurte patinho mais querido do Brasil nos sabores morango, coco, açaí e ameixa a Copatos tem a bebida Quack nos sabores coco e morango e a Copatos tem bebidas lácteas nos sabores chocolate caputino e milho verde o iogurte bicamada então da Copatos leite fermentado e muito mais esperando por você basta procurar o supermercado mais próximo uma das lojas de leite e derivados Copatos ou pelo delivery 99691-6430 e pronto a alegrinha da turminha está garantida essa é a Copatos sempre presente nos momentos mais gostosos muito bem é isso aí agora muito bem eu sei que tem ali no telepromp calma você está afobado de que Matheus que formiga te picou aí agora é hora do quadro o advogado do povo põe aí na tela pode rodar primeiro eu estou recebendo eu tenho que cumprimentar eu estou recebendo aqui o doutor Brian Abstein é o nosso colaborador participa aqui do nosso programa faz comentários aqui no nosso programa esclarece muita coisa para você trata de nós simples mortais com um remédio para desinformação ou para orientação que nos é é muito cara obrigado doutor boa tarde vocês recebendo aqui mais uma vez sempre alegria tudo bem tudo certinho então tá bom vamos falar hoje da lei 14.786 de 2023 essa lei cria o protocolo não é não para prevenção ao constrangimento e violência contra a mulher e para a proteção a vítima bem como institui o selo não é não mulheres seguras o protocolo não é não será implementado no ambiente de casas noturnas e de boates em espetáculos musicais realizados em locais fechados e em shows com a venda de bebida alcoólica para promover a proteção das mulheres e para prevenir e enfrentar o constrangimento e a violência contra elas doutor Braio eu fico falando isso aí dando esse tipo de informação e eu fico imaginando quanto o ser humano ainda precisa se evoluir né porque o dia que a gente enxergar na nossa frente só um ser humano e nada mais nós resolvemos o problema não sei qual que é a sua opinião que está vivendo esse tipo de problema o tempo inteiro doutor isso mesmo Gui é incrível grande criação de leis de proteção à mulher e esses casos ainda são muito notórios nas ocorrências policiais nas demandas forenses é incrível como que ainda hoje é assim graças a Deus que hoje tem visibilidade porque não é um problema de agora depois que criaram tantas leis mas é um problema de muito tempo mas antes por umas circunstâncias ou por deficiência do Estado ou por uma questão de uma cultura não evoluída que não enxerga o ser humano isso não vinha à tona mas cada dia a gente tem presenciado mais e mais leis de proteção à mulher e o que que muda com essa nova lei com essa lei 14 mil e não sei quanto ali o Gui a questão é a seguinte foi criada essa lei é do dia foi promulgada no dia 29 de dezembro foi uma questão bem recente essa lei institui o selo não é não mulheres seguras tá certo então esse protocolo ele requer das casas noturnas das boates dos locais de eventos espetáculos musicais e shows que eles implementem tem uma equipe para dar suporte a alguma mulher que foi vítima de constrangimento ou foi vítima de violência pode ser pode ser por exemplo o a própria equipe de atendimento ali né ela precisa ser treinada de alguma forma para prestar o socorro para uma mulher que tiver sido vítima de constrangimento ou de uma agressão ou coisa nesse sentido né isso já explica e aproveita e explica o que que é agressão o que que é constrangimento para a pessoa entender tudo bem a lei esta lei definiu como constrangimento qualquer insistência física ou verbal após a negativa da mulher com contato estabelecido então insistiu ela já deu a resposta que não quer é considerado um constrangimento e a violência é aquilo que lhe causa dano físico causa lesão ou eventualmente até a morte o que é que muda esses estabelecimentos eles vão geralmente acontece um fato ali suponhamos que seja uma agressão ou seja até um feminicídio se está numa casa de shows aquilo as pessoas se asvai rapidamente daquilo ali que ninguém quer se comprometer com aquela situação e como se diz na linguagem popular deu ruim né então as equipes vão ser treinadas eles vão existe vai criar regulamentos para regulamentar essa lei criar detalhes mas tem que esses organizadores de shows vai ter que criar e orientar as pessoas no sentido de preservar de ajudar auxiliar a vítima tirando ela inclusive do contato visual do autor do fato protegendo-a se ela quiser eventualmente sair do ambiente ela vai ter que ser acompanhada por alguém até o seu transporte para que ela siga segura ali naquele caminho e ter garantir a ela a companhia de quem ela entende que ela deseja que fique perto dela essa equipe também vai ser responsável por colher o nome das pessoas que servirão de testemunha antes que elas vão embora então essa equipe vai ter que ser treinada para essa situação e eventualmente se aconteceu se a violência foi física e ela deixou sinais deixou corpos de delito que se fala tecnicamente vai ter que isolar a área preservar antes que a perícia chegue antes que a polícia chegue porque às vezes naquele ao E ali as marcas somem as imagens somem se destroem as provas destroem as provas isso é obrigação do proprietário da casa ela assume essa perante a lei ela assume essa responsabilidade e assume a obrigação dessas primeiras providências isso a lei o obriga agora a agir dessa forma tá certo então vai ter que proteger e se tiver câmaras de filmagem ele deve promover guardar aquela imagem pelo menos por 30 dias e cedê-la às autoridades policiais quando solicitadas e também comunicar que tem no sentido de esclarecer o que eu imagino o que o legislador está desejando com essa lei e com a criação do selo não é não mulheres seguras é que o estabelecimento que tem esse selo seja uma referência e seja um motivo de atração porque ali vai ter uma equipe treinada para evitar esse tipo de constrangimento evitar essas violências e se acontecer vai estar preparada para recolher pelas provas e vai também estar preparada para dar a primeira assistência que a vítima precisar pelo que o senhor está dizendo parece que nós temos duas vertentes de responsabilidade ou de finalidade da lei uma para proteger a mulher com todo esse aspecto de ser referência de ter o selo e o outro caso aconteça de tomar logo as primeiras providências para garantir a agilidade do trabalho da autoridade policial para ir atrás e entregar a justiça para a punição é mais ou menos isso? É isso aí inclusive a orientação a depender das circunstâncias é a orientação para que o agressor seja retirado do local do espetáculo do show assim que a mulher apresentar essa reclamação e tiver algum indício realmente do que de fato aconteceu Isso é em qualquer lugar doutor? Olha a lei define que são casas noturnas espetáculos musicais em locais fechados os shows que se vendem bebida alcoólica vão ser nesses locais especificamente que a lei está dizendo pode ser que o reglamento amplie e conceitue melhor o que é que vem a ser essa situação então se não vender bebida alcoólica essa situação não é exigida não sei se há muita razoabilidade nisso porque pode acontecer com a bebida é claro que é um catalisador para o mal mas também a meu juízo pode acontecer sem a bebida também Agora doutor por exemplo campo de futebol ou outros locais que nós tenhamos aglomeração campo de futebol ginásios esportivos e aí eu vou incluir também praças como o você podia tirar pra mim aí a trilha por favor eu vou incluir aí pra pro seu esclarecimento doutor tipo também parque de exposições são locais abertos são locais de grande aglomeração como no estádio de futebol como em outros tipos de evento ou é só na tipificação do bar daquele evento fechado show e tal ou tem essa ela vai ter essa abrangência também por exemplo estádio do Zama Maciel estádio Bernardão o parque de exposições eles podem ter também esse selo olha a lei ela 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 qualificou especificou pouco né na literalidade mas se entende-se pelo objetivo geral da lei que ela quer que se estenda a todos esses lugares tá certo inclusive literalmente essa nova lei ela altera o estatuto dos esportes lei geral dos esportes para colocar essa obrigação nos locais onde houverem partidas esportivas contudo lá em cima no capítulo nos artigos iniciais a lei fala que tem que haver venda de bebida e se não houver tá desobrigado em tese estaria mas pela vontade geral da lei creio que não eu acho que a lei ela é muito recente ainda não houveram os tribunais ainda não enfrentaram e também a doutrina também não mas eu acredito que vai ter uma interpretação além do que propriamente está escrito lá na letra fria o senhor falou uma coisa aí interessante publica-se uma lei pronto ela passa a valer dia tal e tal e aí chega o primeiro caso no tribunal o entendimento pode mudar daquele princípio lá que as pessoas estão entendendo o tribunal pode dourar essa pílula e mudar alguma coisa né sim essa lei estabelece alguns princípios princípios protetores então se eventualmente alguma lacuna alguma falha na própria redação é permitido que o julgador alcance níveis maiores ainda que a lei tenha um viés penal que não é bem permitido essa interpretação mas acredito que vai ser é que é de proteção então a proteção ela tem que ser realmente ampla ô doutor em relação a vigência dessa ela já está publicada já está vigindo já está valendo essa lei como é que é essa situação olha Gui a questão é a seguinte a lei foi publicada do dia 28 foi publicada no dia 29 de dezembro agora no passado muito recente e ela tem ela exige a formação de um equipe de um membro especializado então ela tem um avacácio léris ela tem um período que ela só vai começar a viger 180 dias após a sua promulgação que foi 29 de dezembro então para esse período o governo vai lançar regulamentos que regulamente a lei e também dar um tempo para que as casas noturnas as boates os locais de espetáculos artísticos e shows se adaptem a essa realidade e formem suas equipes conforme deve ser oriente as pessoas que ali trabalham então pelo menos uma pessoa especializada vai ter mas eu acredito que garçons gerentes seguranças também vão ser treinados para que enfrente essa situação e que tenha respeito ao colher o depoimento da vítima ouvindo com respeito considerando a situação que eventualmente ela esteve exposta agora doutor é o senhor falou aí a respeito de regulamentação poxa a lei está aí o governo ainda vai ter que regulamentar regulamentar é o governo organizar para a aplicação da lei é isso organizar dizer qual é a competência desse equipe qual as características deste responsável qual a formação que ele deve ter ou criar uma cartilha alguma coisa que oriente como seriam os trâmites a bem da verdade essa lei ela não não traz eventos novos ela ela o que ela faz efetivamente é impor ao organizador algumas responsabilidades que o cidadão já tinha é ao acontecer um flagrante né um flagrante delito ou seja quando o cidadão está cometendo crime ou logo em seguida em perseguição ou que seja encontrado depois com materiais do crime qualquer cidadão pode efetuar a prisão em flagrante o que essa lei está falando agora é que a casa de show essas 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 casas aí vão ser obrigadas a fazerem isso tá certo vão ser obrigadas a colaborar com as forças policiais para que a justiça seja aplicada com mais eficiência e o mais rápido possível tá bom doutor agora é um negócio uma pergunta um pouco mais mais delicada mas os transformados as pessoas trans elas são acolhidas por essa lei também essa lei esse selo vai proteger essas pessoas e outra coisa um homem que for importunado sexualmente também ele pode fazer essa reclamação ele pode exigir a proteção para ele como é que é essa lei ou essa lei só para para a mulher olha essa lei e as demais leis de proteção às mulheres elas protegem o gênero feminino tá certo não se importando com o sexo biológico dela importa-se com aquilo com o gênero se identifica-se com o gênero feminino ela está acolhida agora se é o homem que está sendo importunado ele vai ele vai ser protegido em razão das leis comuns e não dessa não especificamente dessa lei que essa é de proteção para as mulheres e para o gênero feminino inclusive os transexuais é algo parecido assim com o feminicídio isso só para a mulher para a mulher para o gênero feminino independente do sexo biológico muito bem doutor qual que é a avaliação que o senhor faz dessa lei o que que isso pode melhorar o que que isso pode atrapalhar qual que é a sua primeira avaliação a respeito dessa lei o gui como nós tínhamos falado aqui no início é incrível como que tem surgido várias leis de proteção a mulher como isso tem sido ostensivamente divulgado por todas as mídias e esses casos não param de acontecer e a cada vez se evoluam mais certo então uma lei que coloca um selo lá né que esse ambiente é mulheres seguras né não é não mulheres seguras aquilo ali está dando a imagem que aquele ambiente está preparado para aquela situação é uma garantia para as mulheres contudo tem um outro viés que vai impor ao cidadão aos empresários aos organizadores desses eventos o gasto com essas pessoas com esse treinamento especial e com essa forma de separar o agressor da vítima praticamente o Estado está delegando uma competência que é naturalmente dele de segurança para o particular certo é como se fosse um imposto mas a sociedade todos nós temos o dever de colaborar para que as práticas sociais sejam as melhores possíveis e todos nós somos comprometidos com o aumento da segurança para todas as pessoas então realmente tem esse viés já fiz uma abordagem aqui certa vez de que muitas leis tem dado muita confiança tem dado muito valor ao depoimento a fala da mulher a fala da vítima isso quando é usado de uma forma responsável é muito bom difícil é quando há irresponsabilidade que aquilo é usado por uma pressão aquilo é usado por uma extorsão volta e meia essas circunstâncias são descobertas então eventualmente a mulher que se vale de todas essas garantias de toda essa credibilidade que o poder legislativo através dessa nova lei e de todas as leis tem depositado nela e ela trai isso ela trai realmente a causa do gênero ela se transforma inimiga de todas do mesmo gênero torna inimiga das outras mulheres então o que a gente deseja é que haja responsabilidade e cautela na aplicação dessas leis porque você imagina se ela é desafeta do rapaz não gosta por qualquer circunção você cria essa situação o rapaz é colocado para fora o estabelecimento é colocado para fora do show para satisfazer até que se descobre aí claro que ela vai ter essas responsabilidades mas isso é uma coisa que não deve acontecer para que a causa que tem se evoluído bastante não retorne ou a estaca zero em razão de alguns excessos e alguns abusos por parte de má cidadança muito bem por isso que é bom contar com o senhor contar com a sua sabência aqui no nosso programa trazendo todas essas explicações aí eu acho que a gente ainda vai falar mais dessa lei aqui no decorrer do tempo quando sair a regulamentação inclusive a gente fala dessa regulamentação aqui que pode dar uma outra um outro ângulo de visão para a lei né doutor isso e espera-se dessa regulamentação a definição das penas que serão impostas caso isso não aconteça lá fala de caçar o alvará de perda do selo se perdesse o selo o selo ganhado notoriedade as pessoas vão querer ir lá por causa que realmente elas estão avalizadas então vamos esperar que as punições elas vão ser descritas com certeza em algum vai ser especificadas em alguns outros regulamentos tá muito bem doutor obrigado mais uma vez grande abraço com alegria pode rodar vamos lá eu vou dar um recado e já continuo aqui sobre falando sobre o mato alto lá no Jardim Esperança deixa eu falar para você da clínica odontológica medic mais você precisa realizar o tratamento do implante dentário tem o sonho de trocar a sua dentadura pela prótese fixa ou sente vergonha por ter a falta de algum dente doutor Tiago Alves tem um convite especial para você põe aí na tela pode rodar olá meu amigo olá minha amiga eu quero te fazer uma pergunta por que você está usando essa dentadura ou esse rote até hoje eu sei na época que você fez não tinha outra opção na época que você fez os dentistas nem parcelavam tratamentos pois é aqui na medic mais nós somos referência implante e tratamento dentado eu quero te convidar para avaliarmos o seu caso e eu vou te passar as melhores opções e as melhores condições para que você volte a ter seus dentifícios mais bonito e que volte também a comer o que você gostava e hoje já não consegue mais agende comigo aqui na medic mais meu nome é doutor Tiago Alves eu te espero aqui eu te garanto que você vai surpreender até lá olha a medic mais é referência em tratamento dentário e sua avaliação é de graça você não paga nada pela sua avaliação nem pelos exames agende agora seu horário início 2024 de sorriso novo rua general Osório número 6 e praça desembargador Frederico 117 telefone os telefones estão aí na tela gente até quinta-feira semana do implante lá na clínica odontológica medic mais você não pode perder depois quando chegar a festa do milhão devia ter começado lá atrás aí chega no meio do ano tem outra festa tem outro evento ah eu devia ter arrumado isso lá atrás chega no final do ano agora tem que correr porque vem aí o natal e o ano novo então aproveite aproveite agora porque tem o o que essa promoção semanal aí que é a semana do implante que te dá condições especiais combinado? o período de chuva começou e com ele surgem novas reclamações de mato alto gente é impressionante né? todo ano é a mesma coisa vamos ver já de esperança e a repórter é a Paula Mota põe na tela a principal reclamação aqui na avenida João Batista Rodrigues é em relação a essa rotatória que por conta do mato alto ela tira a visibilidade dos motoqueiros dos motoristas as pessoas que passam aqui pelo local a gente pode reparar que quando as motos vêm pela lateral perde-se a visibilidade para quem vem descendo a avenida para poder acessar o outro lado o risco com a questão da visibilidade a principal situação é a respeito dos acidentes sem visibilidade o risco ali de um carro bater numa moto de dois carros baterem um no outro então é necessário que seja feita a poda do mato aqui na região também o perigo para os pedestres que passam pela localidade que acabam sendo encobertos também pelo mato então a gente solicita em nome da população que o município olhe para o local e faça aí os devidos reparos a gente percebe que é uma via bastante movimentada também veículos em alta velocidade e reforçando aí a necessidade de se ter uma atenção maior para esse local muito bem a Paulinha já disse tudo aí só lembrando que é a época do mato alto agora é reclamação do alto depois esse mato seca não é cortado esse mato seca e vai por aí afora a prefeitura disse o seguinte abre aspas a região do Jardim Esperança já está no cronograma para os próximos 15 dias fecha aspas então está aí daqui 15 dias a gente volta lá para conferir para você vem aqui comigo deixa eu falar para você do posto água limpa posto quem posto terra nova onde você encontra combustível de primeiríssima qualidade garantido pelo proprietário do posto nos três postos atendimento impecável né você tem uma negociação limpa um combustível de primeira qualidade local agradável para você fazer o seu abastecimento e olha nós temos também lá nos três postos da rede terra nova convênio com a sua empresa você faz um convênio com a sua empresa o tratamento é diferenciado né o atendimento é diferenciado a forma de negociação também é diferenciada eles aceitam o cartão vale card para facilitar a negociação para desburocratizar essa negociação aí com você e o posto água limpa fica na majorgote ali pertinho do antigo balão da vox o posto quem fica na ponto chique 224 vila garcia e o posto terra nova fica na avenida JK número 700 entrada para o jardim paulistano motoristas que trafegam pela rotatória da avenida fátima porto sentido avenida das paineiras e bairros próximos reclamam do mato alto que tem atrapalhado a visão e oferecido risco é a chuva que chegou né com ela chega normalmente há quantos anos que chega junto também o mar o mato né o mato alto põe aí na tela vamos ver areia mato alto e chuva uma combinação de risco para motoristas um dos grandes problemas e reclamações é justamente neste trecho aqui na rua Arthur Magalhães de um lado a placa que indica pare entretanto os motoristas acabam tendo que avançar um pouco mais devido a este mato que consequentemente acaba atrapalhando a visão deles é um perigo né a gente fica preocupado principalmente com os motoqueiros que os motoqueiros eles são pessoas mais perigosas de ser jogada ao chão ao solo e são justamente os motociclistas que ficam com medo de acidente após a entrevista a fonte pediu preservação da identidade o que faremos mas a indignação do desleixo do local ficou registrada para começar a moto já não tem uma visibilidade boa carro caminhão atrapalha aí com o mato você tem que seguir bem mais para a frente do paro para conseguir enxergar alguma coisa está horrível medo constante claro porque se algum carro me bater é o que leva pior porque a moto não tem proteção o pedido é para que as autoridades tomem providências vem cuidar de nós né e nós também fazemos parte da cidade isso aí essa questão do mato está na cidade inteira nessa época do ano e as equipes são as mesmas a estrutura é a mesma eternamente a gente eu acho que a gente vai ter esse problema com mato mato alto depois o mato seco fogo no mato tudo isso aí infelizmente é assim deixa eu falar para você da farmácia nacional sol piscina e diversão a melhor estação do ano chegou e a farmácia nacional está aqui para garantir que você aproveite cada segundo com saúde bem estar e as melhores opções em cuidados para esta temporada desfrute de suas férias com a sua família sem preocupações na farmácia nacional você encontra protetores solares que não são apenas para te proteger dos raios UV como também é bom para nutrir a sua pele na farmácia nacional você encontra proteção promoção e muita diversão para as suas férias de protetores solares aos repelentes a farmácia nacional cuida de toda a sua família por isso corra para a farmácia nacional mais próxima de você e descubra como é fácil cuidar da sua saúde enquanto se diverte no verão farmácia nacional se é proteção no verão a nacional tem para você há cerca de dois meses o cemitério do distrito de Alagoas passou a ser gerido pela prefeitura desde então há reclamações constantes por parte dos moradores vamos ver a tela a nossa equipe de reportagem está aqui no cemitério de Alagoas no distrito de Alagoas que fica a cerca de 17 quilômetros de Patos de Minas bem os moradores da comunidade vem reclamando a partir do momento em que a prefeitura tomou a organização do local há cerca de 60 dias e o local não vem sendo capinado com alguns problemas muito mato e quem vai conversar com a gente é o Valdir Donizete que é vice-presidente do conselho de Alagoas então Valdir a situação aqui está bem complicada a gente pode ver mato já chegando nos túmulos certo correto é o que você disse e vou confirmar é verdade o que a gente diz diz nós que trabalha de frente de comunidade eu e o presidente Júlio César cobrado muito cobrado pela comunidade por isso mas não é coisa nossa é coisa hoje da prefeitura eles tiveram aqui sim tiveram até tive aqui eu e o Júlio que é o presidente com a maquininha roçando isso aqui mas não adiantou nada essa parte de baixo olha para ver o quanto ela está suja difícil perigosíssimo até animal peçonhento pode ser encontrado nesse local então a gente vem pedir a prefeitura o prefeito Falcão as autoridades competentes que zelam isso aqui constantemente às vezes contratam uma pessoa voluntária e não mas para fazer essa limpeza constante no nosso cemitério de Alagoas o cemitério aqui quando era na nossa conselho comunitário nós assumimos o cemitério era tudo x beleza todo mundo sabe e hoje não e a comunidade já está reclamando da situação está muito mato mesmo até mesmo nos túmulos está chegando mato sim correto a população a comunidade até a vizinhança inteira que tem seu ente quer ir depositado aqui enterrado nesse local cobra providência de meio julho mas nós não estamos de frente é a prefeitura que assumiu isso aí realmente está bem complicada a questão do mato e os moradores questionando e buscando uma providência e uma resposta da prefeitura Gustavo Rubim para o jornalismo da NTV isso sem contar que há algumas coisas que nós já arguímos aqui em relação aos cemitérios aqui da nossa região a legalização a legalização licença ambiental licença disso licença daquilo outro e tal e aí quando eu falo isso são os cemitérios centenários que nós temos aqui na nossa região preciso que isso seja aliado por alguém um dia porque uma hora vai dar um problema muito sério atendimento particular Unilab a escolha mais assertiva para a sua saúde e de toda a sua família o melhor preço do mercado conforto e qualidade excepcionais entre em contato com a unidade do Unilab mais próxima de você e solicite um orçamento são três unidades em Patos de Minas e filiais nas cidades de Varjão de Minas Rio Paranaíba Vazante São Gotardo todas com maquinários de ponta e alta tecnologia atendimento eficiente rápido e humanizado espaço kids lúdico profissionais altamente qualificados e repito o melhor preço do mercado para você e toda a sua família realizar os seus exames de forma segura de forma particular inclusive lá na tela o Instagram do Unilab e por lá você encontra os endereços e telefones de todas as unidades quer ainda mais agilidade para agendar os seus exames é só chamar pelo WhatsApp que está aí na tela 998407235 e olha só pessoal aqui de Patos de Minas você que é de Patos de Minas a unidade matriz do Unilab ali na Padre Almir 309 no bairro Sobradinho oferece um atendimento ainda mais rápido se você ainda não conhece vá até lá e você vai se surpreender Unilab o resultado é Unimed nosso WhatsApp na tela e você falando comigo na tela da televisão a Wanda você já falou comigo hoje viu Wanda sei que você está aí assistindo obrigado aí pelo carinho da sua audiência mas é sempre bom reafirmar né você que está aí vendo o nosso programa Antônia Gui estamos assistindo você aqui no bairro Colina manda um abraço pra mim minha amiga Maria Joaquina Antônia Maria Joaquina um abraço aí pra vocês no Colina grande abraço obrigado aí pela sua participação Wilton boa tarde Gui acabei de receber mais uma cesta da promoção Copatos visita a sua casa obrigado mais uma vez obrigado pela recepção aí a nossa equipe viu Wilton obrigado aí pelo carinho depois eu vou aí te fazer uma visita hoje fiquei impossibilitado da outra vez também não tive a possibilidade mas pode deixar que eu vou aí tomar um café com você e a gente bater um papo certo Reginaldo Calazans Gui meu amigo manda um abraço Gui meu amigo considere assim mesmo viu manda um abraço pra minha esposa Lurdinha dona Lurdinha um abraço pra senhora obrigado pelo carinho da audiência Diva Castro parabéns pelo excelente programa Gui obrigado Diva abraço pra você viu Diva quem mais tem mais gente aí tem mais recados aí Vanetti boa tarde Gui manda um abraço pro meu marido Adilson Adilson um abraço pra você viu Adilson e você pode continuar mandando aí a sua mensagem aí ó aí na tela o nosso WhatsApp 999474515 você manda aqui a sua mensagem a gente vai pra cá pra tela da televisão pra conversar dia 4 de janeiro o grupo Bom Pastor celebrou com gratidão e emoção suas três décadas 30 anos reunidos em uma missa especial refletiram sobre a jornada agradecendo por cada momento compartilhado e renovando o compromisso de ser um suporte inabalável nos desafios que venham mais anos de cuidado e dedicação a comunidade na tela e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL Olha, se 2023 terminou com alerta para dengue, zika e chikungunha, em 2024 a tensão deve ser ainda maior aqui no Estado de Minas Gerais. Isso porque os casos registrados nos primeiros dias deste ano são mais que o dobro do que o foi registrado no mesmo período em 2023. Então nós estamos começando dobrado. Veja aí os números nos boletins da Secretaria de Estado da Saúde. Põe na tela. Pode rodar. No primeiro boletim epidemiológico de 2023, Minas Gerais registrou 697 casos prováveis de dengue. Já no primeiro informe de 2024, os prováveis mais que dobraram, 1.451. 2023 começou com 100 casos confirmados e 2024 com mais de 4 vezes mais, 415. De chikungunha no Estado, em 2023, eram 232 casos prováveis e uma confirmação. Em 2024, os prováveis diminuíram para 139, porém os confirmados aumentaram quase 70 vezes. De zika, comparando o boletim da primeira semana epidemiológica em 2023, eram 63 casos prováveis e 19 confirmados. Já no primeiro boletim de 2024, mais que dobraram. Os casos prováveis somam 152 e confirmados 48. Já em Patos de Minas, tanto no primeiro boletim de 2023, quanto no primeiro de 2024, números iguais, 14 casos de dengue. Olha, o Cicobi Credipatos, quem coopera com a Credipatos, ganha mais. Mais de 450 mil entregues em premiação e mais de um milhão em pontos coopera. Se você já é cooperado, comemore. Se ainda não é, faça parte. Na Credipatos, você encontra desenvolvimento financeiro, oportunidades e, além disso, muitos prêmios. Faça parte e ganhe você também. O Cicobi Credipatos está aí, se tornando uma das 25 maiores cooperativas de crédito do Brasil. Cicobi Credipatos, somos hoje a cooperativa do futuro. Muito bem, amanhã não. Amanhã não tem. Mas sexta-feira tem o quadro Gente que Faz e quem vai apresentar nessa sexta-feira é o Matheus Borges. Ainda está de férias. Ele vai apresentar para você aqui o quadro Gente que Faz. Você manda aí. Você faz artesanato, fabrica alguma coisa aí na sua casa, doce, bolo de aniversário, pode mandar para cá. Fotografa. Você que faz pano de prato, faz tudo isso aí, tapete. Todas essas coisas que você faz na sua casa e precisa de vender isso para ganhar alguma coisa com o seu trabalho. É só você filmar, fotografar e mandar para cá para o nosso WhatsApp, que sexta-feira apresentamos aqui o quadro Gente que Faz. O Matheus Borges vai apresentar o quadro Gente que Faz. Isso aí sem nenhum custo para você, mostrando aí o que você faz e te ajudando a vender. Tá bom? Deixa eu falar para você do HNSF. Põe aí na tela. Pode rodar. Você sabia que o coração é o motor que faz o nosso corpo funcionar? Por isso, é fundamental cuidar bem dele. Na cardiologia do HNSF, contamos com uma equipe médica especializada em cuidar do seu coração. Através de um atendimento que é referência. Contamos com alta tecnologia para garantir um diagnóstico seguro. No HNSF, temos diversos tratamentos e procedimentos disponíveis para cuidar bem do seu coração. Olha, a cardiologia do HNSF é referência em cuidar bem do seu coração. Entre em contato e agende o seu exame pelo 3820-1000-HNSF. Apaixonados pela vida. Muito bem, vamos lá para o nosso WhatsApp. Chegando ao final do programa, a Ivanete. Ivanete já falou que também viu a Cíntia com S. Cíntia. Gui, manda um abraço para minha mãe Aura, meu esposo Lindenberg e minha família Maria Vitória. Deve ser filha, né? Maria Vitória. Está mandado aí para você, Cíntia. Obrigado pelo carinho da audiência. Maria Goretti. Gui, manda um abraço para o meu neto Heitor. Heitor, grande Heitor, um abraço para você. Vamos lá. Lourdes. Gui, manda um abraço para mim e meu marido, Idail. Lourdes, Idail, um abraço aí para vocês, viu? Obrigado pelo carinho. Taeme. Gui, você está muito elegante. Gostaria que mandasse um abraço para os meus avós. Nilda e Brás, assistimos você todos os dias. Eu diria elegante e bonito, né, Taeme? Aliás, as pessoas têm deixado de falar isso, né? Não pode deixar de falar isso, viu? Elegante e bonito, acima de tudo. Muito bem. Com essa aí, né? E eu acredito nisso. Com essa aí, estamos chegando ao final de mais um programa. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Por hoje é só, mas amanhã, meio dia, eu estarei aqui esperando você. Um abraço, boa tarde. Tchau, até lá. Até a próxima, Gui. Tchau, tchau.